Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Ago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu vou contar para vocês por que eu parei de comprar fundo imobiliário porque eu não invisto mais em FIIs Então, por muito tempo eu achei que FIIs era o melhor negócio porque eu investia lá meu dinheiro e todo mês eu recebia meu dividendozinho isento de imposto de renda e eu podia comprar mais cotinhas e eu estava fazendo minha bola de neve Mas chegou um momento que eu percebi que eu estava recebendo a mesma coisa que a renda fixa e tomando risco de renda variável, risco de bolsa Quando eu digo risco de bolsa, risco de renda variável é que o gestor do FIIs, o gestor do fundo podia fazer alguma coisa errada o FIIs se desvalorizar perante alguma notícia do mercado Aquele inquilino que é um bom inquilino, um bom pagador, parar de pagar Vide os fundos aí que alugavam imóveis para americanas Então, não tem por que você tomar risco de bolsa para receber 1% Tem muito investimento de renda fixa aí que tem liquidez que você consegue resgatar os seus valores que vai te dar esse 1% Então, para mim, no momento, não faz sentido nenhum investir em FIIs Investir em fundos imobiliários, por isso que eu parei Fiquei em ações mais um tempo E agora eu vou te dizer que eu estou 90% a 99% em criptomoedas, em criptoativos Porque está sendo mais lucrativo, está rendendo mais É um mercado completamente diferente Que funciona de uma maneira diferente É um ecossistema completamente diferente Mas, se você quer dar esse passo a mais aí Aprender a lidar com criptoativos A comprar, vender, negociar, gerar renda passiva com criptoativos Eu estou lançando meu curso sobre criptomoedas E eu estou deixando um link aqui embaixo na descrição do vídeo É um link do Google Forms Que você vai preencher o seu nome, o seu contato E eu vou estar entrando em contato com você Assim que o meu curso for lançado E eu vou te dar um desconto de 50% Para você adquirir esse curso, beleza? Então, é esse o meu motivo para ter parado com FIIs Pensa aí Reflete-se Faz sentido para você ainda ter FIIs Se fizer sentido, continua Se não fizer sentido, vende Vai para outra coisa, beleza? Era isso o nosso recado de hoje Está gostando dos vídeos, está gostando do canal Deixa o like, deixa o seu comentário Manda esse vídeo para aquele seu amigo que só compra FIIs Valeu, tchau, tchau